Tragédia Escrever canções Com poucas emoções Quem diz viver paixões Com poucas emoções É jantar salada Quem diz ficar calada Casas arrumadas É usar tambores A portada do livro Sofir canções aos gritos É amor sem gemido Tantas opiniões Que os sonhos São muito mais De construir do que sonhar E a sorte que dá Trabalho a queia a cavar Coleciono desgostos Para me respirar 8 a 80 Demasiado intensa Sobre o que é que eu estava a cantar Ah Tragédia Escrever canções Com poucas emoções Quem diz viver paixões Com poucas emoções É jantar salada Quem diz ficar calada Casas arrumadas É usar tambores A portada do livro Sofir canções aos gritos É amor sem gemido Tantas opiniões Não digas que vieste daqui Mas eu não sou a pessoa Às vezes desejo mal A perda uma boa E eu nunca confio Em pessoas que é sensação Tragédia Sentir coisas mal Mas dizer que não quer Então mandar ninguém à perda Com o meio virtual A sossega Eu estou sem educação Menino, olha a língua Nunca ter prometido Nem ter pedido no dia Tragédia Nunca ter vivido O vento de ouvir ou não Quem diz viver paixões Quem diz viver paixões Quem diz viver paixões É jantar salada Quem diz ficar calada Casa desarrumada É usar tambores Saber nada do livro Sofir canções aos gritos É amor sem gemidos Tantas opiniões Tragédia Tragédia Escrever canções Tragédia Os alienação Tragédia Ja Tragédia 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 Eu sou o filho de mim, eu sou o filho de mim